Eu não quero que ela descubra que eu sinto por ela a paixão Com certeza se ela descobrir, vai sorrir no meu coração Pois eu tenho plena certeza, não me ama, ela não me quer Se eu falar em amor para ela, perco aquela querida mulher Se eu falar em amor para ela, perco aquela querida mulher Como é triste amar com loucura e viver suspirando de amor Um não quer e tudo se desfaz, um ri mais, o outro chora de dor E por isso que eu tenho medo, que ela venha saber que eu quero Em segredo, amando, vou viver, não perder este amor que eu venero Em segredo, amando, vou viver, não perder este amor que eu venero Embora a esperança é perdida, vou amando sem ela saber Este amor vai no meu coração, para o chão o dia que eu morrer E depois que eu morrer, não faz mal, ela pode saber que eu amei Não vai rir e vai se lamentar, vai chorar como eu já chorei Não vai rir e vai se lamentar, vai chorar como eu já chorei Sim, 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 sim Legenda Adriana Zanotto